BALANÇA NOS GALHOS MASTIGANDO AS FOLHOS PATAS SUJAS E PELUDAS NERIS LISO E PONTUDO BOLSA PELUDA ORELHAS FOFAS CHABANO PODE ADIVINHAR? Talvez seja um macaco Neo 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 Talvez seja um panda Neo 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 Talvez uma preguiça Neo 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 Koala Koala Meu nome é Koala Koala LALALA 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 Dorme o dia todo? Come a noite Mortida após mortida Minha comida é saudade O que o Koala faz? É comer muita comida? O que ele come? Doce doce maçãs Não, não, não Bananas saborosas Não, não, não Talvez limões azedos Não, não, não Então que? Fulhas Meu nome é Koala Koala LALALA 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 Balança nos galhos Um pata sujas e peludas Balança nos galhos Com garras afiadas Ser cura firme Para se balançar O que é isso? Talvez está com fome Não, não, não Talvez está com sede Não, não, não Talvez que ia ao banheiro Não, não, não Então o que é? Ah, é um bebê koala Meu nome é koala Koala lalala 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 Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Para não sujar, sujar, sujar Precisa usar um babador Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Seus de chifres e cabras de ir Onde os maméferos de André Tôres de chifres que não serão de ser Vamos encontrar um pra você Chifres, ponte a ruedas Chifres, de chifre Chifres diferentes Chifres diferentes Chifres diferentes Seus de chifres e cabras de ir Onde os maméferos de ir Também Tôres de chifres e não serão de ser Vamos encontrar um pra você Chifres, ponte a ruedas Chifres e chifres Chifres diferentes Chifres diferentes Tôres de chifres e não serão de ser Vamos encontrar um pra você Chifres, ponte a ruedas Chifres e chifres Chifres diferentes Chifres diferentes Sucos naturais, gostoso demais Sucos mais frescos, feito de frutas Sucos naturais, gostoso demais Ei! Bem-vente, animais! Não passa direito! É uma delícia! Sucos mais frescos Feito de frutas Sucos naturais, gostoso demais Sucos mais frescos Feito de frutas Sucos naturais, gostoso demais Ei! Bem-vente, animais! Não passa direito! É uma delícia! Sucos mais frescos, feito de frutas Sucos naturais, gostoso demais Sucos mais frescos, feito de frutas Sucos mais frescos, feito de frutas Sucos mais frescos, com frutas